Música 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 Essa é aquela magia de... de entreguido que está usando Que dá um suco no chão e causa A nuvem de veneno Música 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 Esse bicho é como se fosse Um morto vivo corrompido pelo Pelo abismo eu acho A ideia Música Música Então aparentemente eu descobri como é que faz para pegar o final que eu quero nesse save, é bem mais fácil do que no jogo normal. Aqui é só matar um cavaleiro da... um Black Knight que fica naquela versão deturpada de Firelink lá no telhado, aí aparentemente é só fazer isso e já pega o final, no depois lá. Tá, o Biswalt também vai sofrer um pouquinho aqui. Se meu bicho não bugar, olhando para o outro lado, o que é que está fazendo agora? Ai, vamos lá tentar consertar essa bagaça. Agora eu vou chamar ele, vou chamar de bola. Vamos lá. 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 Tá sentando o sangramento mesmo. Eu já disse também que eu vou fazer uma Ranger and Dead Legion, né, velho Vou fazer aqui um personagem igualzinho Os Abyss Watchers, roupa tudo, espada Vai ser isso do começo ao fim, velho Discípulo de Artorias, velho O bicho tá vivo ainda, né Não sei por quanto tempo Que ele tem pra criar fome Então, vamos lá Aí, não pode Então, vamos lá Cara, é muito bom esquivar, velho Ah, nem pera Ah, nem pera Ah, nem pera Ah, se ativasse um Bleed nele agora eu nem morria Estou estudando pra onde? Estou estudando pra onde? Ah 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 Vamos lá. O bichinho está buscando um log de fogo dele. O bichinho está buscando um log de fogo dele. Acho que agora eu posso voltar para Firelink, porque aqui eu já fiz tudo. Agora é matar os Deacons lá na Catedral que está faltando. Deixa eu vir no boss primeiro. Vai lá bichinho, divirta. Acho que você não vai morrer tão fácil. Não, meu bicho morreu extremamente fácil. Mas a gente tem isso. Não é muito dano, mas ajuda. Cadê o que está com o negócio vermelho? Ah, aquele ali. Espera aí, espera aí, espera aí. Cover na pilastra, vamos ficar tomando magia. Preso, preso, preso. Ah, não, não, não. Não, não. Tem arma que usa Titânia Cintilante no mod que vai até mais 10. Deixa eu voltar mais perto do boss, senão vai dar bosta. Deixa eu voltar mais perto do boss, senão vai dar bosta. Solado, lixo. Ah, é verdade. Forma de Elite, que ela dá o quê? Nosso HP é dobrado, todo nosso dano é aumentado em 20%, a geração de estamina é aumentada, todas as resistências são reduzidas significativamente, as magias agora usam HP ao invés de mana. Nossa, não sei se isso é bom ou ruim. Forma de Elite. Caraca, minha vida realmente foi para o infinito. Esse aqui é bonitinho, eu gostei. Assume a forma de um morto-vivo sem mente, desabilitando magia, mas ganhando muitas forças. Desabilita magia e regeneração de mana, enquanto aumenta o dano da arma em 10%, reduz o consumo de estamina da arma em 20%, aumenta a absorção de dano em 10%, ganha imunidade a todos os efeitos de status, e aumenta a força destreza em 10k. Nossa, quero, vamos ver o que é isso aí, também tem essa aqui, devorador de almas, devora a alma de seus oponentes, ganhando seu HP. Enquanto você está devorando a alma de um seu inimigo, você ganha 5% a mais de ganho de almas por um curto período. Vamos ver se funciona, então, Living Death. Agora é mais o gol, hein, olha isso aqui, se não é ele. Agora está certinho, olha o vermelho, velho. Olha lá. Olha lá. A gente me estrangedoria não está mandando de um próximo. Vamos tomar sangramento. Vamos lá. 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 A gente vai jogar para trás A gente vai jogar para trás A gente vai jogar para trás Ae... A einzowa guolo Ninguém é páreo para a E einzow guolo Sem invocação Só para ninguém para falar Mas a invocação é roubada Ah então, não sei Aqui vai estar o dragãozinho Tocar uma ideia com ele lá Tem pouso ainda O que é isso? O que é isso? Acho que o Aldrick também não vai ter nenhum problema para a gente brigar com ele. Ainda mais com esse tanto de vida que eu consigo ter dessa forma. Vou colocar todos os negócios possíveis que eu tiver de recuperar a vida, aí vai ficar bom o negócio. Caraca, tem teleporte. O que é isso? Nossa. Daninho do martelo do cara. Dá uma tochada nele para ele poder ser congelado de novo. Ah! 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 E aí Pois é Por isso o título de devorador dos deuses Apenas O que é que ele não está usando a flecha, ele está usando só ataque melee, ele jogou muito flecha só Isso é um RNG bom para ele Ele realmente não está afim, ele está nem teleportando Aí é bom demais, facilita muito minha vida Acho que esse foi o melhor RNG que eu já peguei no Alter, eu literalmente não fiz nada E aí 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 E aí